Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal de manutenção de impressoras. Meu nome é Messias, neste vídeo eu vou mostrar para vocês como instalar a impressora HP DeskJet modelo 3636 no Wi-Fi. Caso esse vídeo seja útil para vocês, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe e ative o sininho para você ser notificado quando saírem os vídeos novos. Você clica aqui, veja que a luz está apagada, clique nesse aqui, clique nesse aqui, que ele vai estar piscando e vai mostrar aqui as anteninhas do Wi-Fi, que o sinal está bom. Neste momento você já pode fazer a instalação da impressora. Baixe os drives lá no computador, vamos lá baixar os drives. Vem aqui na linha de pesquisa do Google Chrome e digite Drives HP DeskJet 3636. Clique em Enter. Na primeira linha de pesquisa, clique nela. Agora você vai entrar no site da HP, já com a foto da impressora, o Windows vai estar aqui detectado, o seu sistema operacional. No meu caso é esse aqui, o DS, 64 bits. E aqui você encontra todos os drives necessários para fazer a instalação da impressora. Nesse caso aqui, tem esse aqui, que é o recomendado pelo HP, aplicativo HP Smart. Esse aqui já dá mais um pouquinho de trabalho, porque tem que criar uma conta, funciona também. Mas eu recomendo fazer a instalação desse aqui, ó. Soft de instalação e driver básico completo. Tem os outros aqui, que são drivers básico. Esse aqui só vai instalar somente o drive de impressão. Deixa eu ver o que está aqui. É, acho que é mais para básico mesmo. Então, recomendo esse aqui, ó. Soft de configuração impressora HP Easy Start. Ele vai instalar esse programinha aqui, Easy. Através desse programa, através desse HP Easy aqui, Start, ele vai direcionar você para os drivers completos. Por isso que está escrito aqui, software de instalação e driver básico barra completo. Então, através desse Easy Start aqui, você vai ter a opção lá de escolher driver básico, driver completo. Vai direcionar você aqui, ó. Através de uma melhor instalação que você quiser. Então, clique aqui em Download para baixar o instalador. Vai descarregar aqui no canto inferior esquerdo do seu monitor, o drive completo, o instalador. Após terminar, você clique nele para abrir. Ou para começar a instalação. Vai extrair os arquivos que estão compactados. Clique em Sim. Então, bem-vindos ao HP Easy Start. Aguarda um minuto. Ele vai cair nessa tela aqui, ó. Boas-vindas aos HP Easy Start e tal. Ele vai mostrar aqui para vocês. E você aceita aqui, aceitar todas as opções. Para conectar usando Wi-Fi e internet, confine esses itens primeiros. Verifique se a impressora está conectada e ligada. A impressora já está ligada. Fala que vai levar alguns minutos. Ao conectar a impressora a uma rede, selecione a mesma rede do computador. Verifique seu computador. Para o configurar sem fio, ative o Wi-Fi deste computador e permaneça perto da impressora. O computador já está no Wi-Fi já, já está o roteador, tudo ok. Então, você clica aqui. Somente essa tela mostra aqui. Se você quiser ler, você lê. Mas, enfim, é só clicar e continuar. Impressora não encontrada, né? Porque não está conectada, nem na USB, nem em lugar nenhum. Agora, você clica aqui, ó. Impressora nova ou redefinida. Configura uma nova impressora em uma rede Wi-Fi. É essa aqui. Impressora conectada existente. No caso, ela não está conectada. Nova impressora USB. Ela não... No caso aqui, nós não vamos escolher essa aqui, porque nós não vamos instalar no USB. Vamos instalar no Wi-Fi. Caso você queira instalar no USB, vou deixar o driver na descrição de vídeo explicando passo a passo na USB. Então, vou escolher esse aqui. Impressora nova. Continuar. Impressora não localizada. Rede sem fio. Rede com fio. Nesse caso aqui, é sem fio. A rede com fio é quando a impressora, ela é cabeada, né? Ela tem um conector RJ45. Nesse caso aqui, é Wi-Fi. Clique em continuar. Calcar nessa tela aqui agora, conectar a sua impressora, tem duas opções aqui para você escolher a sua impressora. Como nós estamos falando de uma impressora HP3636, temos que escolher essa aqui, impressora sem um painel de controle sensível. Pois essa impressora não tem painel de top screen. Essa aqui, esse desenho aqui, está circulado que tem um painel aqui, de top screen. Impressora com um painel de controle sensível ao toque. No caso, não é essa. Seria essa aqui. Continuar. Conectar sua impressora. Selecione sua impressora. Minha impressora suporta a conexão USB. Minha impressora não suporta a conexão USB. Nesse caso aqui, não é essa. É essa aqui, ó. Quando suporta a conexão USB, porque a sua impressora, ela tem, você pode instalar ela tanto no USB como no Wi-Fi. Quando você escolhe essa aqui, e clica em continuar, ela vai pedir para você conectar o cabo USB momentaneamente. Configuração sem fio, usando o USB. Neste momento, você conecta o cabo USB somente para fazer, para facilitar o reconhecimento da impressora. Não quer dizer que você vai usar a impressora na USB. Você está instalando no Wi-Fi e, momentaneamente, vai usar o cabo USB aqui, ó. Tente desligar a impressora, aguarde alguns segundos, em seguida, liga novamente a impressora. Se continuar, tendo algum problema. Nesse caso, se tiver algum problema. Conecte a impressora ao computador com o cabo USB. Usaremos a conexão USB para configurar a impressora para o uso sem fio. Quando a configuração tiver concluída, remove o cabo. Se a impressora já estiver conectada à rede, selecione a impressora já no Wi-Fi. Nesse caso aqui, ela não está no Wi-Fi e vamos usar o cabo USB. Vamos lá, então. Vamos conectar o cabo USB na impressora, uma ponta lá no computador e a outra na impressora. Somente quando eu coloco aqui, e quando termina a instalação. Conectou o cabo USB aqui. Já reconheceu o impressor, deu aquele barulhinho, né? Conectando usando USB. Já reconheceu aqui, já mostrou o impressor. E já reconheceu a rede aqui também. Vamos fechar isso aqui. Aqui no caso que eu verifico o nome da rede sem fio. No meu caso aqui, eu já reconheceu a minha rede. Que é essa rede aqui. E inclusive, como a minha senha já está gravada, né? Já praticamente já está aqui a minha senha. Caso não apareça aqui a sua senha, né? Eu não vou clicar aqui se não vai aparecer a minha senha. Você digite a sua senha aqui. Vai aparecer aqui a sua rede. Se não aparecer a rede, você escolhe a sua rede. E digite a sua senha aqui, ó. Digitou a sua senha. E clica em continuar. Configuração de rede sem fio. Tudo bem? Vamos clicar em continuar. Salvando configurações Wi-Fi na sua impressora. Então, toda essa rede minha aqui, ela vai estar salva lá na memória da minha impressora. Caso eu queira instalar este equipamento, este equipamento novamente, em uma outra rede Wi-Fi, em outro lugar, ou vender este equipamento, ou alguém for instalar este equipamento, esta impressora, aí eu terei que fazer um reset nesta impressora para limpar estes dados da memória da minha impressora e receber uma nova configuração, uma nova senha, uma nova rede. Tudo bem? Neste caso aqui, esta impressora nunca foi instalada no Wi-Fi. Então, não tem problema. Impressora encontrada, HP DeskJet, selecione o painel de controle para excluir a impressora USB desabilitada. Selecione o painel de controle. Neste caso, como a impressora não tem painel de controle, a gente tem que ir lá na... Precisa de ajuda para excluir a USB? Painel de controle. Vamos clicar aqui em painel de controle e eu acho que ela vai jogar a gente lá no dispositivo de impressora. Isto, exatamente. Então, você clicando lá no painel de controle, o painel de controle, na verdade, é aquele painel lá do iniciar, né, que ela pede. Não é o painel da impressora, não. Aqui, se você clicar aqui em iniciar, escrever aqui, ó. Painel de controle. Clicar aqui, ó. Painel de controle. Hard de sons, exibir dispositivos, painel de controle. É... Dispositivo de impressora. Então, é esse painel de controle que ela está falando aqui, sim, aqui, ó. Não é o painel da impressora, não. Então, a impressora está instalada aqui, ó. Só a gente vir aqui, excluir aqui, ó. Clicar aqui, é 3636. Clicar aqui no botão direito. Remover esse... Vamos ver primeiro se é este aqui, se é o... Propriedade de impressora. Clicar aqui em portas. USB. Então, é essa aqui que nós temos que excluir. Remover. Sim. Vamos clicar nessa aqui também, para a gente ver propriedades. Essa aqui não. Essa aqui, eu acho que talvez é a que nós estamos tentando instalar no Wi-Fi. Vamos fechar aqui. Agora, clica em continuar. Cairá nessa tela aqui. Aprende aceitar tudo. Eu pedi para você aqui, ó. Quisa criar uma conta, nesse caso aqui, não. Eu vou ignorar essa... Ignore esse aqui. Ignore. Autorização da impressora. Vamos clicar aqui, atualização automática. Ele vai fazer a atualização. Porque o programa ainda não está instalado. O programa da HP ainda não está instalado. O HP Easy Start, ele... É direcionado. Então, aqui, ó. Escolher o seu software e drive. Ele recomenda HP Smart. Lá do início do vídeo, ele recomenda esse HP Smart aqui. Como tem que criar uma conta, esse negócio todo, como eu falei lá no início. Então, vamos escolher isso aqui, ó. Software e drives completo. Por isso que o Easy Start, ele direciona para você, a escolha do drive básico, barra software completo. Vamos escolher isso aqui. Continuar. Vai extrair os drives que estão compactados, né? Dos drives completo. E começar a instalação do programa. Clica aqui em próximo. Aceita o contrato. Aceitar. Clica em sim. Análise do aplicativo. Sim. Então, ele vai agora instalar o software que está sendo instalado. Vai instalar o software. Configuração automática. Recomendado. Próximo. Agora aqui, ó. HP DeskJet 3630. Ela instalou no IP 192. Esse IP aqui, ó. Então, selecione ele. Clique em próximo. A conexão da rede atual do computador está configurada com o compartilhamento de dispositivos ativados. Clica em sim. Instalando o dispositivo na rede. Após o término da instalação do Wi-Fi, vai pedir para você desconectar o cabo USB. Então, pede agora para você fazer algumas configurações. Aqui, está pedindo para ativar a proteção do cartucho ou desativar. Eu sempre escolho desativar a proteção do cartucho. Próximo. A configuração já está concluída. Imprimir em outros dispositivos. Instale o HP Smart. Configure. Connect. Imprima. É só fechar aqui. Fechar aqui. Eu acho que já está praticamente já está instalada a impressora. Se bem que ele não pediu para conectar o cabo USB. Mas eu creio que já está instalado já. Vamos clicar aqui em dispositivo de impressora, lá no painel de controle. E aqui, vamos ver esse aqui, propriedades da impressora. Portas. Aqui está no Wi-Fi mesmo. Agora, podemos retirar o cabo USB da impressora. Vamos desconectar o cabo USB. O cabo USB está desconectado. Eu acho que é desse equipamento aqui. Pode até remover esse aqui, se quiser. Vou deixar por enquanto. Depois eu removo. Então, a impressora está instalada. Vou fazer um auto-teste aqui. Vou clicar com o botão direito. Propriedades da impressora. Aliás, é para o pedaço da impressora. Vou colocar papel lá na impressora. Cabo desconectado. Cabo desconectado. Página de teste do Windows. Desconectado o cabo. Vou mandar uma outra página. E aí, pressão. Instalada aí no Wi-Fi. Então, é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Inscreva-se no canal. Compartilhe. E ative o sininho para você ser notificado com os vídeos novos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.